Só se for agora, né? Porque depois a senhora vai estar na correria. Não sei como a gente vai passar, mas eu acho que a gente vai arrancar daqui. O vó, porque a gente não pegava de lá? Lá tinha um limão amarelinho, vó. Lá tá mais difícil, lá acaba sendo aqui furando a gente, o espinho. Aí também não tem espinho. Vó, posso ir de pé? De longe? Ó, vó, tem dois amarelinhos ali, ó. Vou sair um pouquinho de longe, porque tem maribonde aí. Não tem não, mulher. Se tiver maribonde, pode pegar eu e tu não, né? Vó, sai de perto. Tem medo, assim? Não, 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 não. Vó. Peraí. Ó, gente, aquele negócio... Não sei eu. Eu quero que tu vai dar um beijo em mim. Minha beijoca. Você vai ser beijoca, mas é boa, né? Não sei. Não. Vai picar eu. A gente fica passando medo na gente, meu Deus do céu, viu? Tô aqui já. A gente não tem medo, mas fica falando, é porque tem até uma cobra aqui. Tanto, tanto, tanto medo. É que eu tava vendo um negócio ali que parecia com uma cobra, mas não é. Tô cheio de folha aqui do pé de imbaúba, ó. O que é isso, pé de imbaúba? Ó, 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 ó. As folhas que você vê. O que é? E aqui, gente, tá cheio de limão. Até, ó, você nem imagina. Lá do outro lado tem mais. O pé de limão que tem aqui embaixo nas galhas. Eu ia chamar a peba pra tirar, mas a peba parou de trabalhar com o que você não sei com o meu amigo. A peba só tá voltando semana que vem. Mas é tanta coisa que eu pego fazer aqui. Quando eu começo a trabalhar, sei que ele não dá conta, coitado. Você pega pra isso, você pega pra aquilo. É um dia. É, peba. Tem que preparar sempre um pedaço de gosto lá no galhinho. Você pega o que eu vou roçar. Vou comer tranquilo, ó. Aqui embaixo das galhas, ó. Ih, tá lindo. Ó, avô, tem um mucado ali. Aquele pedaço de mão, ele era escorado com as forquilhas. No que choveu, a terra ficou, ó. A terra ficou mole. E aí caiu as galhas. Toma cuidado, deve ter uma cobra aí. E as galhas, eu sei que estão tudo acolhadas aqui, ó. Em cima do duplo. Ó, avô, pega essas daí, avô. Marelinha. Aí, tá vendo o tanto que tem, ó. Pega essas três amarelinhas aí, ó. Essa aqui, né? É, tem uma aí que tá gordona. Essa aqui, né? É, essas duas. Olha que paíso. O tanto que tem aqui embaixo, ela não se pode, essa vê? Hum, eu acho que dá uns seis. Se a gente pegar tudo, não vai caber nem lá na cozinha. Dois. Deco. Indo pra casa. Tá enchendo. Não vai nem caber tudo, vó. Eu vou tirar só esse aqui pra não ficar velho, porque esse murcha fica muito. É. Ó, pessoal. Aí fica, o suco fica ali, cabe mais, vó. É, mas pra não murchar. É. Quando ele nasce aqui, vai ser um dia que tem homem aqui. Vou pedir pra levantar as galhas. Vamos pegar os de baixo. Ó, lá embaixo tem um caído, vó, no chão. Ah, não tá caído não, tá no pé, né, vó? Vamos. Olha, gente, quem planta, colhe. Quem planta, colhe, né? Quem planta, tem. Olha o tanto de limão. E a gente plantou e a gente tá colhendo agora. Antigamente a gente não tinha nada aqui, olha. Era tudo na base do comprar. Mas graças a Deus, Deus despertou a gente pra plantar. E a gente ainda vai plantar mais coisa. Quando minha avó fazer a cerca, a minha avó fazer uma cerquinha, né? Porque os animais, quando a gente saía, eles entravam e comiam tudo. Não dá pra gente plantar. Problema de família sempre a gente teve e a gente não quis enfrentar os problemas. Fiquei fazendo plantio. Mas a gente resolveu. Enquanto resolveu o problema de família, vamos plantar pra gente ter, pra não precisar comprar. Hoje, graças a Deus, a gente não compra mamão. Banana a gente não compra. Temos banana da terra no quintal. Tem vídeo aqui no canal que vocês podem dar uma olhada. Temos banana, você vê, que é d'água pra gogó. E tem dia que tem, tá bem palma. Temos pé de palma, temos acerola. Pé de limão que não tá produzindo ainda. E nem a de acerola. Tem um monte de coisa que a gente não tinha antigamente e hoje a gente tem. Esse pé de limão aqui, que graças a Deus é um pé de limão. A gente cortou metade dele, mas ficou metade. Ele é bem produtivo. Tem um desse lado e tem outro lá. É, deve ter outra galera lá, né? E os dois de lá é tudo grandão, gordão, burro do chão. Que isso, né? A gente vai arrancar desse porque aquele lá murcha rápido. Minha vó, não sei como que ela aguenta esse balde. Se fosse, eu não aguentava. Já derramava tudo no chão. Tô indo pra lá. Olha o teu canto, meu avô tem, gente. Tamanho do mundo. Vou trocar a vida triste da cidade Pela felicidade da vida no sertão Vou trocar a casa de porta, muro e grade Pela simplicidade de um ranchinho beira e chão Estou decidido Vou voltar viver no mato A vida simples de um recanto adorado Sou do campo, sou um sertanejo nato Quero morrer onde nasci e fui criado Sou do campo, sou um sertanejo nato Quero morrer onde nasci e fui criado Vou trocar a vida triste da cidade Pela felicidade da vida no sertão Vou trocar a casa de porta, muro e grade Pela simplicidade de um ranchinho beira e chão Estou decidido Estou decidido Vou voltar viver no mato A vida simples de um recanto adorado Sou do campo, sou um sertanejo nato Quero morrer onde nasci e fui criado Sou do campo, sou um sertanejo nato Quero morrer onde nasci e fui criado Vou trocar a vida triste da cidade Pela felicidade da vida no sertão Vou trocar a casa de porta, muro e grade Pela simplicidade de um ranchinho beira e chão Estou decidido Estou decidido, vou voltar viver no mato A vida simples de um recanto adorado Sou do campo, sou um sertanejo nato Quero morrer onde nasci e fui criado Sou do campo, sou um sertanejo nato Quero morrer onde nasci e fui criado Vou trocar a vida triste da cidade Pela felicidade da vida no sertão Vou trocar a casa de porta, muro e grade Pela simplicidade de um ranchinho beira e chão Estou decidido, vou voltar viver no mato A vida simples de um recanto adorado Vou mostrar pra vocês aqui como que é as plantinhas aqui nesse horário E agora é uma e pouca da tarde ou duas horas Por que eu estou investindo nesse canteirinho aqui? Porque faz sombra gente, olha E essas plantas aqui como elas não gostam de sol Elas estão se recuperando bem aqui E vou investir bastante aqui nessa parte aqui de fora a fora Daqui até lá Dar uma empurrada no lixo pra baixo E assim a gente vai crescendo aqui o Jardim Roda Viva da Oração Com apoio de toda a família Oi A Alice vê que o pessoal voltaram O pessoal dá sinal, né Que estão arrumando a estrada Deram uma melhorada Liberou essa parte aqui que estava interditada Eu gotei ali no meio, no centro Os carros já estão passando por aqui E aos pouquinhos a gente vai saindo, né Da bagaceira Porque pra ficar bom tem que ficar péssimo, né E é assim que a gente está aqui na APA Graças a Deus eles moram com caminhão pipa Joga lá na frente de casa pra evitar poeira Pensa no pessoal abençoado Pessoal educado Colaborador Se vê que estão trabalhando aí Se vê que em parceria com a gente E a gente agradece a Deus e a eles, né A empresa Sinal Que está fazendo aqui O nosso sonho se tornar realidade, né Fazendo aqui a estrada Segunda-feira, sol quente E eles estão ajeitando aqui, olha Que Deus abençoe, né Os homens da estrada As empresas que têm se unido a nós Aqui no Poço Azul Ajudando nós aqui na APA Pra gente manter o nosso trabalho Sem bagunça, né Que Deus abençoe a todos Boa noite pessoal, finalizando o nosso vídeo de hoje aqui, olha Na pamonhinha Aí você fala, olha a mulher que vai fazer pra amanhã A gente ganha milho agora A gente não perde na palha, olha Olha o monte de palha que a gente tirou Mas olha o tanto de milho Isso aqui só fazer Vou jogar no café da manhã Você vai ter com o cafezinho da noite Lá está ali, isso aqui é uma peleja, gente Com as crianças aqui fazendo Pastel de forno Ui, sopô Quase fervendo já Olha o tanto de milho pra fazer pra amanhã Só amanhã que vai guardar as palhas na geladeira dentro da sacola E amanhã eu termino, né Tem pamonha pra mim, pra vocês, pra família toda De sobra, gente, olha Não se perde nem um espinho de milho mais aqui na APA É mais que fica até o dia dos pais A massa ali, ó O pastel do lado Pastel de forno É frio, pra mim não faz mal Então é bom no dia de vim daqui Aqui é milho cozido, né A pessoa tá pegando ali Cozinha na panelada de milho Cheia Cheia, até a tampa, até a boca do bicho Olha, gente, bora lá Então, novidade, né Até amanhã, pessoal Amanhã eu mostro vocês o resumo aqui da Da pamonha e do milho Da confraternização aqui da família Todo mundo ajudando aqui, ó As meninas aqui tão longe da arte Do que a gente tá preparando Só tão na limpeza aqui, ó A sarinha E lá vamos lá A salar na panonha Até amanhã Deus abençoe, bom dia, bom descanso Até amanhã e até o próximo vídeo Deus abençoe a todos O Toninho, que é o Baladinho? A batizarinha, a batizarinha Ela sai, batizarinha Vou trocar a vida Triste da cidade Pela felicidade Da vida no sertão Vou trocar a casa De porta, muro e grade Pela simplicidade De um ranchinho Beira e chão Estou decidido Vou voltar viver no mato A vida simples De um recanto adorado Sou do campo Sou um sertanejo nato Quero morrer Onde nasci Fui criado Sou do campo Sou um sertanejo nato Quero morrer